Bom dia pra vocês, tudo bem meu povo lindo? Como vocês estão? Estamos aqui no Quintal Novo, vou dar um spoiler pra vocês Mais ou menos da onde estamos Vou sair mostrar pra vocês E aí galerinha? Bom dia, tudo bem com vocês? É, estamos iniciando mais um dia aqui A mãe fazendo o café da manhã dela A Belinha já tomou café e está estudando A Larinha está ali Aprendendo com a irmã Ao mesmo tempo aprontando Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal Juque Família Eu sou o Paulo, aqui está a nossa mãe Eu sou a Samara Eu sou a Isabelle E deixa eu mostrar essa pequenininha Quem é você? Larinha Oh, Larinha E você? É a nossa maluja Maluquete Como vocês viram aí, mudamos de Quintal Estamos no Rio de Janeiro ainda Estamos aqui Na prainha da Capela da Barra de São João Em Casemiro de Abreu Estamos tendo uma dificuldade aqui Irei sair a captura de água Procurar água Como muitas pessoas sabem E muitas também não sabem Aqui tem a dificuldade de água Aqui a água é bem um pouco O preço é mais caro Porque é difícil aqui para conseguir água Porque a maioria das águas aqui é salubra E como é calor O consumo é maior É praia Então a dificuldade aqui é grande E a gente procurou aqui por perto Onde chegamos E não encontramos Mas eu vou pegar a bicicleta E vou sair com a Larinha Para ver se eu acho Algum ponto de água Tem os postos de gasolina também E eu vou me informar nos postos Porque por ser uma região escassa Pode ser que no posto também A gente tenha a dificuldade aí Tá bom? Eu vou ajeitar as coisas aqui Coração está preparando um cafezinho para tomar Vai ficar estudando com a Belle Mas é assim mesmo Cada um faz a sua tarefa Dividimos a tarefa E somos felizes assim Eu cozinho A Samara cozinha Ela ensina a Belle Eu cuido da Lara Cuido da Malu Cuido da casa Saio fazer conteúdos para vocês Às vezes Por isso que saí só eu e a Lara Porque às vezes A Samara está tarefada aqui em casa Ela trabalha bastante também Viu gente? Essa vida de viajante Quem fala que é só viajar Não É uma casinha comum Bom Vamos retirar as bicicletas aqui Para eu e a Larinha Dar um rolezinho Né Lara? A menina está aqui Vamos passear? Nossas bikes Para quem não sabe Fica aqui Eu prendo elas Com essas fitas Tem esse cadeado aqui E tem mais Essa corrente Que foi um cadeado Aqui Oi Lara É coração As pessoas me perguntam Cara não é perigoso Paula Essas bicicletas aí atrás Tudo tem seu risco Não é perigoso Mas eu prendo elas Aqui direitinho Né E os lugares Que a gente para A gente procura Pesquisar também Para não correr Esse risco aí também Que essas bikes Aqui ajudam a gente Bastante né Eu vou tirá-las aqui Para a gente dar um passeio Larinha Vamos mostrar para o pessoal Aqui esse lugar lindo Que nós estamos Você gostou daqui? Gostou? Olha pessoal Que legal Aqui temos montanha Lá de fundo De Casemiro Lado de cá Lado de lá Cabo Frio Pega a visão Desse lugar Olha Que lugar gostoso A gente não tinha conhecimento Desse lugar não Quando a gente saiu lá De De Búzios Não saberíamos Que ia encontrar Um lugar tão lindo assim Olha o barcão Do pescador vindo lá Olha lá Fio o barco Olha aqui gente Olha que charme Aqui tem uma capela E ela vai ser Reinaugurada Depois de 20 anos Olha o barco lá Fia Do Capitão Rodovale Ihuuu Olha tem peixe As gaivotas Estão batendo em cima Será que tem peixe lá Lara Barra de São João Barra de São João Que fica a casa Que pertenceu ao poeta Casemiro de Abreu No século XIX Transformada hoje Atualmente Em centro cultural Capela De São João Batista Ela fica próxima Ao encontro do rio São João Com o mar Uma bela paisagem E conta com o cemitério Onde estão os restos Mortais do poeta Casemiro de Abreu Ponte Caída A obra seria construída Para que por ali Passassem uma estrada De ferro Cortando Búzios E Rio das Ostras Até chegar a Macaé Mas o projeto Foi abandonado Em 1958 Ó Menininha já está Pronta Ó Onde você vai Menininha Vai o que? Passear Passear Vem Larinha Vai colocar você aqui Vem Colocar o cinto Abaixo e para trás Você quer que prende? Quer? Tá bom? Aí E lá se vai Os dois Ó Aqui nosso amigo Aragão Estamos se encontrando Novamente Aragão Aragão A gente conheceu Ele em Ilha Cumprida Depois se encontramos Novamente Em Caraguá E agora Aqui no Rio Estão conhecendo Aqui a cidade Bora lá Eu e a Larinha Né Lara? Dar uma passeada E mostrar pra vocês Esse lugar lindo aqui Barra de São João Pessoal Aqui tem muita casa Antiga Patrimônio histórico Bombado Olha isso aqui Por exemplo A gente está passando A frente É um comércio Não pode ser mexido E tem várias outras Aí pela frente Essa casa aqui Ao nosso lado Ela é de 1965 Tem uma praquinha ali Estavam uns caminhando Aqui Olha o que eu encontrei Patinho O que eu encontrei Lara? Patinho Você gosta? Sim Vamos buscar a Tatai Pra brincar? Gente A Tatai está estudando A Tatai está estudando Galera A Isabela ficou estudando Lá Com a Samara E eu vim procurar Aqui um pontinho de água Alguma coisa Que dá um rolê Conheci a cidade aqui Que eu quero Igual falei pra vocês E encontrei esse parquinho A Larinha já se animou Que maravilha Olha que praça grande Aqui Aqui ó É as margens da pista A rodovia passa Aqui do lado Você quer brincar No parquinho? Sim Com o amiguinho Então vamos lá E aí Larinha Tá brincando filha? Olha o que ela gosta Vai descer? Vai descer? Vai descer? Oi Dois filhos aqui Cadê você? Você está se escondendo? Chegamos nesse deck Aqui tem uma escuna Aqui ó Pra passeio Vou me informar o valor Mas olha essa água Gente Que legal Olha as montanhas De fundo Que lindo Aqui tem bastante Barcos de passeio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, pessoal, como vocês viram aqui, eu tentei comprar água aqui e não consegui. Nem comprando água a gente está conseguindo aqui. Eu acho que a gente vai ter que trocar para frente, seguir a viagem para outra cidade. Não conseguimos usar água aqui em Casa Ibeiro de Abril. E enquanto o pai e a Larinha estão passeando, conhecendo, desbravando e procurando água, a menininha aqui terminou os estudos, né filha? Estou fazendo almoço. É, quem que fez o arroz? Eu. Deixa o pessoal ver seu avental de cozinheira. Não, meu, eu peguei emprestado. De Masterchef. Eu peguei emprestado do meu pai, meu pai nem sabe, gente. Eu falei assim, eu peguei assim, falei, mãe, posso usar para fazer comida? Ele falou, pode, eu peguei e meu pai nem sabe. Pois é. A Bele fez o arroz, já está aqui, já desliguei. Então, vamos ver o resultado depois, pessoal. Depois eu vou te mostrar o resultado para vocês, para ver se ficou bom. É. Estou eu aqui picando uma carninha, enquanto os dois estão na rua à procura de água. É, gente. Chegamos ao dia a caça-água. Olha quem voltou. Ué, mas cadê o boné? Caiu? Deixa eu voltar lá, pegar. Gente do céu, nem filmei nosso almoço para vocês. Ia fazer uma saladinha, mas acabou que mudou tudo o roteiro aqui. Ficou bom o arrozinho da filha, coração? Ficou muito bom, né? Solitinho, gente. Ó. O seu pai, hein? Ó, nossos amigos diferentes estavam aqui do lado, mas eles já tocaram o barco. Larinha está ali na frente almoçando. E eu vou terminar de almoçar aqui e já vou falar para vocês. O próximo rolê. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É, eu acho que o Paulo já deve ter falado aqui a cidade onde estamos. Porém, chegamos ontem no final da tarde e já estamos indo embora novamente. O diferente já foi na frente. E estamos indo agora também, porque a gente parou para dar almoço para as meninas. É, a cidade aqui é muito bonita. Tem uma prainha aqui, a coisa mais linda. É muito, parece ser muito gostoso. Porém, a cidade não tem água. O Paulo rodou. Vocês viram aí o Paulo andando pela cidade à procura de água. Nem pagando, a gente não conseguiu. A cidade não tem água. E a nossa água já era para ter acabado ontem. E ela está aí, Deus está provendo a nossa água. Está aumentando a nossa água. Está rendendo. E aí, era para ter acabado ontem, não acabou ainda. Mas a gente está economizando ao máximo. Ontem tomamos banho de canequinha para economizar água. E a gente vai tocar para a próxima cidade. Ver se a gente consegue água. Se não conseguir, vamos para a próxima. Acabou? Então, estamos indo embora. Aqui é Barra de São João? Barra de São João. Então, é isso. Estamos indo embora de Barra de São João. Queríamos mostrar mais para vocês. Estamos muito tristes porque gostamos muito daqui. É um lugarzinho que a gente queria ficar pelo menos uma semana. Porém, foram só uma tarde e a metade desse dia. Porque sem água não dá, meu povo, nesse calor. E aqui é uma praia boa, né? Sim. Para a gente tomar banho para as crianças. Rasinha. É praia de costas, não tem onda. Mas, porém, não temos águas para tomar banho e lavar louça. Precisamos de água urgente. Então, vamos seguir o caminho. Pois é, é isso, pessoal. Vamos tocar o barco para a próxima cidade. Aqui lembra muito o Saquarema ali, a parte da praia, da igreja. É bem legal. Eu tirei umas fotos ontem. Eu não fiz imagem. Mas, eu tirei umas fotos ontem. Eu vou deixar aí no final do vídeo para vocês verem. Tá bom? Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Se você quiser saber. Se você quiser saber. Se você quiser saber. Galera, chegamos aqui em Rio das Ostras Ó, o posto Shell O Paulo foi ali, conversou com o frentista E ele forneceu água para nós Só aguardar SW4 sair Aí o Paulo vai para ali Porque a torneira é ali Como que é que está acontecendo, gente? O Marcos estava aqui Eu acho que já fazia uns 5 minutos Conversando com a gente aqui Aí daqui a pouco a Elaine chegou O computador na mão Que ela trabalha Eu quero me despedir do Juque Família Não quero mais ficar com esse A minha mulher não sai dessa casa, gente É um tonto de fofoca para lá Fofoca para cá, não dá Mas é por isso que eu trago meu Eu vou trazer no meu notebook Para trabalhar aqui e também ficar na fofoca Pois é, ela chegou aqui E por que que eu tenho que ficar longe da fofoca? Pois é, por que eu tenho que ficar longe? Não tem graça não Meu Deus, mãe Não tem graça não Entra aqui Entra aqui É do Deus Aí daqui a pouco o Marcos volta E vem com o computador dele também Gente, olha lá no fundo do nosso quintal, hein? É lindo, né? Olha, é lindo Olha, que cheiro bom é esse? Tá um vento da bexiga aqui Mas um lugar bonito É o que, coração? O couro tá comendo aqui A mulher trabalhando de tanalinha Lavando roupa aqui As crianças trabalhando os maxilar aí A Elaine agora com o notebook Todo mundo trabalhando E inclusive eu botei minha roupa de molho lá também Pois é Conseguimos água Bora colocar a casa em ordem, né? É exatamente isso Gente, eu tenho que mostrar isso pra vocês Coração tá aqui lavando roupa E ele tá só que estende, estende, estende a roupa aqui, ó Gente, eu tô ficando doida É uma, duas, três, quatro Cinco mulheres falando na minha cabeça Ainda vem a mulher do vizinho pra falar na minha cabeça, né? E um, cadê a outra? Ai, meu Deus do céu E ele só tá aqui estende roupa, estende roupa Daqui a pouco ele falou Ué, mas essa roupa aqui eu não lavei ainda Estendendo as roupas sujas Vê se pode isso, coitado Ai, meu Deus, que dó Precisa arrepiar aí Ó, a Elaine arrumando o cabelo, viu? Só porque eu falei que ia gravar ela, ó Mas aí é o vento, não deixa, ó Gente do céu Deixa eu ficar aqui na porta Ver se pega menos vento Ó, esse povo tá indo embora, viu? Estão separando de nós, viu? Só tô deixando registrado aqui Que quem tá separando é eles Tá ouvindo, Marcos? Ó, cê cuida Cê não foge não Não foge não, que eu vou te caçar, viu? É, né? É daqui pra baleia, é da baleia pra aqui Não é pra sair desse roteiro, tá bom? É pra não te achar Não consegue te achar Gente, eles tão voltando lá pra Barra de São João A gente também gostou muito de lá Mas eu não quero voltar Eles vão voltar, vão ficar mais uns dias lá Porque eles conseguiram água, né? Quer dizer, nós conseguimos água Olha, eu posso dar um recado para os seus seguidores? Fala Você vai falar duas coisas Gente, primeiro Vixe, eu tenho até medo Olha só Samara não é nada disso que parece nos vídeos, tá, gente? Sou mais legal É bem menor Você é alto igualzinho a ela A menina tem um metro e meio É, outra coisa Você também Deixa eu falar Eu não sei se você já falou Mas, gente, olha só Os vídeos da Samara é quase tempo real Tempo real? Super em tempo real É, super em tempo real O nosso tá com um delayzinho Que é... Tem muito seguidor vindo do canal de vocês lá pra ver a gente, sabia? Que legal É, e aí eu só quero avisar isso O nosso tá um pouquinho com delay Então a gente ainda tava na Bahia Mas agora a gente já tá no Rio Mas então é isso, gente Eles vão voltar E a gente vai ficar por aqui Vamos ver se a gente se encontra novamente, né? Eu não queria não Vamos se encontrar Eu não queria não Ah, eu também não queria A tia falou que vai fazer um cuscuz Eu queria comer o cuscuz E eu falei que eu vou fazer um bolo macio gostoso Nossa E a Bely faz bolo mesmo Faço Se eu quero o quê? E até empapia Não, mas não vai achar Quando a gente chegar No outro destino Sem ser Rio das Ostra Nós vamos juntos Eu vou estar aqui Vem, Tatai Vem, Tatai Ai, que linda, gente Vem, Tatai Vem dar beijo na tia Vem dar tchau pra tia Vai dar tchau pra tia Vem dar beijo na tia Vem contar um segredo na tia A tia vai embora Vem, tá? Vem contar um segredo Conta um segredo Conta um segredo pra tia Ô, meu Deus Eu fiquei seguida Com todo mundo Ai, essa menininha Ô, menininha Menininha Eu vou sentir só a falta Menininha Eu já tô sentindo Só, só três dias Ah, mas é muito tempo Três dias é muito tempo Parece que é um ano Vai sentir falta mesmo Essas meninas E os grudis Que elas arrumam na estrada Né, coração? Gente, pra mim Dois, três Senta junto com eles Já parece que é Três anos Quatro anos Meu Deus Meu Deus Meu Deus A heart speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mind We wanna chase the night Wanna dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Já chegamos aqui no novo quintal Já lavei uma loucinha Agora vou fazer um arroz Ó, mostrar pra vocês aqui, ó Nosso varal Cheio de roupa Coração não conseguiu Terminar com todas as roupas Porque a gente tinha muita roupa Desde Búzios A gente não conseguiu lavar roupa Pela escassez de água E Na Barra de São João Também não foi diferente Conseguimos água Como vocês viram aqui no posto Aí paramos ali Lavamos um pouquinho E agora estamos aqui No novo quintal Mas Isso Vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Porque eu acho que esse vídeo Já deu Já tá bom Desse conteúdo A nossa saga Pela água A Belle tá tomando banho O Paulo tá ali fora Conversando com os vizinhos Aqui onde a gente tá Tem vários motorhome No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Aonde que é O palco do momento Gente, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês Vocês viram Acho que eu falei Em algum vídeo anterior Que a menininha está ficando sem a fralda Estamos colocando fralda nela somente para dormir Só que ela não pede ainda A gente que fica levando ela Você quer água, filha? E a gente que leva ela todo o tempo Tá tendo escape Normal Natural De toda criança Mas o que eu vim aqui compartilhar com vocês É que essa menininha Gatinha Hoje Agora de pouco Pediu pra ir fazer xixi Né, Larinha? Sim Olha aqui pro pessoal Oi Você pediu pra fazer xixi, filha? Sim Parabéns, gata Agora os bichinhos estão escondidos Ah, agora eu tô brincando com meus bichinhos, né? Com a patrulha canina, né, filha? A patrulha canina está escondida Ah, então tá bom Parabéns, viu? Toca aí Toca aqui Que você pediu pra ir no banheiro Isso, gata Continua assim, tá? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscrevam Curtam e compartilhem Compartilhem pelo menos pra três pessoas Nosso canal, pessoal Já vai ajudar muito, gente E é de graça Não custa nada Porque quando eu digo Família é só alegria Tchau, pessoal Fica em sua família No canal pra sonhar História simples Cheia de amor no ar